Olá, meu povo lindo! Vamos ao spoiler da nossa rotina dessa quinta-feira? Compramos algumas coisinhas pra deixar a nossa sala mais bonita e hoje eu resolvi pegar mais um pedacinho da casa pra limpar. Graças a Deus eu estou conseguindo concluir a minha meta da limpeza detalhada. E na meditação de hoje, gente, falaremos de um assunto muito forte que eu gostaria muito que vocês ouvissem a respeito da abertura do terceiro céu. E não se esqueça, gente, diariamente tem vídeo novo feito com muito carinho e muita dedicação, esperando por todos vocês no canal Andréia e André na Real. Bora pro vlog! Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui! Vocês estão bem? Bem-vindo! Esperamos em Papai do Céu que sejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a este vídeo! Você chegou no canal Andréia e Andréia na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. O vídeo de hoje é mais um vlog no qual vocês irão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de quinta-feira. Como vocês sabem, toda quinta-feira nós acordamos bem cedo, saímos hoje de casa às cinco e meia da manhã pra ir fazer o nosso trabalho evangelístico, pra ir levar a palavra de Deus pras almas que ficam nos esperando toda semana. A gente visita quatro lugares e o nosso trabalho se encerra às dez horas da manhã, mais ou menos. Daí a gente vai resolver as nossas coisas. A gente vai no mercado, a gente vai comprar o que tá precisando pra casa. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pra decoração da nossa sala. Lembra a sala de baixo, quando o Andréia fez aquela prateleira lá na sala, perto da televisão, quando nós reformamos a sala? Que eu falei pra vocês que a gente ia comprar alguns enfeitezinhos pra colocar lá, né? Então, hoje nós passamos numa lojinha que nós somos acostumados a frequentar pra ver se tinha alguma coisa bacana lá. Eu estava procurando umas plantinhas artificiais pra colocar lá, mas até agora eu não encontrei no local que a gente já tá acostumado. E eu peguei o que já tinha lá, o que a gente se interessou por enquanto. Depois a gente corre atrás das plantinhas. Eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos, tá bom? Foram assim, coisinhas simples, gente, mas tão bonito que vai fazer toda a diferença lá no nosso cantinho. Ó, compramos esse quadro, que tem a frase Você atrai aquilo que transmite. Bonito, né, gente? Eu vou ter várias opções de frases lá, mas o Andréia escolheu essa. Depois eu coloco lá pra vocês verem. E... Compramos também esse letreiro aqui com a palavra amor. Eu achei uma gracinha. E também, gente, nós compramos esse mimozinho aqui, que eu sempre tive vontade de ter. E hoje eu aproveitei a oportunidade que na lojinha tinha e eu comprei, gente. É uma gracinha. Vocês já devem ter visto em outros vídeos por aí. Esse casalzinho de pombinho. Esse casalzinho de pombinho. Ah, é um mimo, né? Olha só que gracinha. Vou colocar lá também. Foram essas as comprinhas que eu fiz pra sala por enquanto. Conforme a gente for saindo e eu for vendo alguma coisinha legal, que seja clean, né? Que não pese tanto no ambiente. Daí eu compro e coloco lá e mostro pra vocês. Antes de nós irmos ali pra sala colocar os enfeitinhos, eu vou falar pra vocês que hoje eu vou limpar mais um pedacinho da casa. Vocês viram, né? Eu tô conseguindo cumprir a minha meta. Segunda-feira eu limpei o quarto das meninas. Na terça-feira eu limpei o meu quarto. Ontem, quarta-feira, eu limpei duas salas. E hoje eu pretendo limpar a sala de jantar e o banheiro aqui de cima. E vou narrar pra vocês também mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Hoje nós vamos começar a leitura a respeito do terceiro selo. Tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. Pros nossos inscritos, olha, aquele abraço de gratidão. Nós estamos subindo assim uma escadinha aqui na plataforma. Estamos crescendo devagarinho, mas no tempo que Jesus quer. Nós não temos pressa, não temos desespero de crescer logo. Vamos crescendo conforme Ele quer. E vocês estão nos ajudando muito com isso, através das visualizações de vocês. Praticamente todos os dias chegam novos inscritos. Muito obrigada por estarem aqui, por estarem permanecendo. E não se esqueça de deixar aquele gostei de presente pra gente, que fortalece o nosso trabalho e de se inscrever no canal. Então vamos ali pra sala colocar os enfeites. E bora pra mais esse vídeo. E que Papai do Céu abençoe a todos. Bom, meus amores, enquanto vocês assistem eu limpando mais um pedacinho da nossa casa, eu vou narrar pra vocês mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Vamos falar agora a respeito da abertura do terceiro selo. Em Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário e não danifiques o azeite e o vinho. Como consequência da manifestação do segundo cavaleiro sobre o cavalo vermelho, temos a guerra. Agora, o terceiro selo apresenta um cavaleiro sobre um cavalo preto, trazendo a fome. A balança é o símbolo da justiça, a qual é requerida especialmente quando se trata da medição de alimentos. Para se ter uma ideia do sentido da balança do cavaleiro e do cavalo preto, basta se colocar um pedaço de bolo à disposição de duas ou mais crianças. Não é preciso dizer que a disputa será acirrada, principalmente se elas estiverem famintas. Ora, esta é a ideia que temos quanto à abertura deste terceiro selo. Haverá tamanha fome na face da terra, que as pessoas vão perder a compostura e a educação, e até os laços familiares serão desconsiderados. A exemplo disso, a Bíblia registra um fato grotesco ocorrido por ocasião do cerco da Síria à cidade de Samaria. Vamos ver o que dizem as Escrituras Sagradas a esse respeito. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse, Se o senhor não te acode, Donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei. Que tens? E ela respondeu, Esta mulher me disse, Dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozermos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, Dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Isto está em 2ª reis, capítulo 6, do versículo 26 ao 29. Este fato ocorreu em uma pequena cidade cercada pelos inimigos. Imagine quando o cerco foi em nível mundial. O profeta Jeremias disse, Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres outrora, compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Isto está em Lamentações, capítulo 4, versículos 9 e 10. Os noticiários de todo o mundo têm divulgado informações a respeito do crescimento da fome em diversos países do chamado terceiro mundo, mesmo sem guerras. Isto porque tem crescido de forma assustadora o número de bocas esfomeadas devido ao crescimento populacional. Se a situação já é tão crítica nesses dias de paz, imagine depois das guerras promovidas pelo Cavaleiro do Cavalo Vermelho. A ONU, Organização das Nações Unidas, tem promovido conferências no sentido de estimular o planejamento familiar, mas a Babilônia tem sido radicalmente contra. Como parasita, ela vive da exploração da miséria humana, recebendo as benesses dos governos em nome da caridade aos necessitados. A balança na mão do Cavaleiro do Cavalo Preto aponta para o racionamento da comida. Uma medida de trigo correspondia aproximadamente a 450 gramas e era o consumo diário de um trabalhador. Significa que um homem teria de trabalhar um dia inteiro para conseguir comprar alimento para sustentar apenas a si mesmo, ou seja, como precisa comer para poder trabalhar, a sua família ficaria passando fome. Aí está a ideia principal deste terceiro selo. A cevada sempre foi considerada alimento de animais, por ser muito barata, mas no comprimento deste selo, mesmo sendo três vezes mais barata que o trigo, ainda assim o seu valor será exorbitante. Isso nos faz entender que os alimentos mais simples estarão custando fábulas. Uma família não será capaz de sobreviver a tais condições e certamente isso gerará situações sociais caóticas em todo o mundo. A história registra que Jerusalém sofreu um cerco antes da sua destruição, no ano 70 d.C. Os seus habitantes foram levados à mais cruel desumanidade. Os pais chegaram a comer seus próprios filhos diante da fome exagerada. O historiador judeu Flávio Josefo relatou que os soldados romanos, quando entraram na cidade, encontraram corpos de criança ainda não totalmente consumidos. A abertura deste selo despertará nos seres humanos os piores aspectos do seu caráter. A humanidade verá o seu próprio martírio pela falta de Deus. Vejamos mais além. Há duas principais interpretações para E não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 6 A primeira diz que mesmo em meio a tanta fome espalhada por toda a terra, haverá uma minoria que continuará gozando de abundância e vivendo na opulência devido às suas riquezas acumuladas. Já a segunda interpretação considera que, sendo o azeite o símbolo do Espírito Santo e o vinho o do sangue redentor do Senhor Jesus, então a Igreja do Senhor estará imune a essa catástrofe. Mas como pode a Igreja não sofrer danos da fome generalizada? A única resposta para isso confirmaria a sua não participação na Grande Tribulação. Bom, meus amores, terminamos aqui a respeito da abertura do terceiro selo. No próximo vlog, vamos estudar a respeito da abertura do quarto selo. Muito obrigada por ainda estarem aqui comigo e não esqueçam de deixar aquele gostei de presente para nós. Vamos dar continuidade aqui à minha tarefa. Música Se inscreva no canal 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 Muitíssimo obrigada Fiquem todos com ele Protegidos e abraçados E até o próximo vlog Tchau, se cuidem! Tchau, se inscreva no canal